Cozinheira perde 80 mil em dois meses. Relatos de quem perdeu tudo com cassinos online. Autônoma começou a jogar pra passar o tempo e em pouco tempo tava apostando altas quantias no jogo do foguete. A advogada perdeu 100 mil em um ano, um ano após chegar a jogo indicado por influenciadora. Mas isso aqui, tem problema nenhum não. Ai, mas é só o joguinho aqui que eu tô divulgando. Isso aqui não é cassino, é cassino, é joguinho, aposta quem quer. Ai, porque não sei o que, entendeu? Tem problema nenhum não, as pessoas não vão viciar. Mas aí, os arrombados vêm dizer o quê? Ah, mas eu só divulguei, joga quem quer, joga quem quer. Não, eu não tô incentivando não, tô ganhando aqui um milhão pra divulgar essa porra desse jogo de foguetinho, tigrinho e esses caralho a quatro, é blazer, é brasino, sei lá, essas porra todas. Mas não, joga quem quer. Se a pessoa viciou, é culpa dela. É assim mesmo, é assim mesmo. É cada um por si e soco na cara de arrombado, né? Eu tenho um amigo meu que se fodeu, mano, perdeu uma grana nessas porra desses joguinhos. E era isso aqui, acordava de madrugada pra jogar, ganhava, mas rapidamente a ganância me dominava e eu não parava até perder tudo. Ele passou por isso aqui, de não conseguir dormir, de, mano, virar madrugada tentando recuperar o dinheiro que ele tinha perdido. É uma aposta isso. Peraí que tá no mute aqui, deixa eu tirar aqui. Presta atenção aos próximos shows do React. Dia 14, estarei em Rio Verde, no The House Coffee Beer. Dia 15, sabadão, no Guardians, em Goiânia. E dia 16, no Lender Comedy Club, em Brasília. Tá, então essa vai ser a tourzinha ali pelo Centro-Oeste. Rio Verde, Goiânia e Brasília. Depois, dia 21, estou de volta a São Paulo, no show do React no Acústico. E dia 22, no Capão Comedy, cadê a galera do Capão aí, colando comigo no show do React, tá? Então, esses são os próximos shows. Pra você que acompanha a live, pra você que vê os vídeos no canal do YouTube, pra você que me segue no TikTok, no Instagram, assiste os vídeos de lá, vai no show ao vivo. Sábado eu fiz um show no Bixiga e foi uma beleza de show. Que baita show que eu fiz no sábado lá. Foi, mano, incrível, foi muito bom. Muito obrigado a todo mundo que foi no Bixiga, lotamos o Bixiga sabadão. Então, eu tô muito feliz e eu gostaria muito que você dessas cidades aqui, vocês dessas cidades, colassem no show do React. Porque, pô, é uma experiência muito legal. Quem já foi no show do React, eu vou usar um termo aqui que eu uso muito nos meus vídeos. Quem me conhece sabe que eu não minto. O show do React ao vivo é muito mais legal. Muito mais do que pela internet. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ir no show do React, vai ao vivo. E, velho, é muito mais legal, é da hora demais. O clima do show é maneiro. Eu faço uma parte de stand-up também. Eu faço uma meia hora de stand-up antes e aí depois mais uns 40 minutos de React. Então, os vídeos que estão saindo aí nessa próxima semana, nessas próximas semanas, foram vídeos que eu gravei lá no Bixiga, no show do React lá. Então, mano, cola ao vivo se você puder, porque é da hora demais. O link está aqui na descrição e também na minha bio das outras redes sociais. TikTok, Instagram, tá tudo lá na bio e aqui na descrição desse vídeo também. Entendeu? Estamos conversados? Quando você entra, é só pra passar o tempo. Depois você acaba ganhando um dinheirinho e a ganância vai tomando conta de você. E quando você menos perceber, você já tá viciado. Jogando pra tentar recuperar o que você perdeu. O que é praticamente impossível. Hoje, eu resolvi falar sobre o assunto porque eu já fui uma viciada e estou em remissão. E eu quero que você saiba que você não está sozinha. Conte pra sua família, conte pros seus amigos, conte pro máximo de pessoas que você puder. Garanto que alguém vai te ajudar. Vai, vai te ajudar. Aí você pede um Pix antes pra jogar mais um pouquinho. Engraçado que é sempre um amigo, nunca a pessoa. E essas orelhas no rosto, insônia. É, sempre assim. Você tá falando que você acha que eu jogo nessa porra. Ô, Carlos, você acha que eu sou burro? Acabei de falar aqui que a gente tem que sempre fazer a pergunta. Minutos pagantes. Promessa de lucro fácil em jogos de caça níquel online é fraude. A jura, diz a especialista do setor. Então, bicho. Tem toda essa questão aí de jogo do tigrinho, de jogo do não sei o quê. Porque tem pessoas que... Tem gente que é adicta, né? Tem pessoas que são facilmente... Facilmente... Sei lá. Ficam viciadas facilmente em coisas. Tipo, tem gente que vicia... Se a pessoa começar a beber, ela vicia na bebida. Aí, se a pessoa começar... Sei lá. A jogar um joguinho. Tipo, eu conheci gente que era viciado naquele... No jogo da fazendinha do... Era o Orkut aquilo ainda? Facebook? Eu nem lembro. O jogo da fazendinha. Lembra do jogo da fazendinha? Mano, tinha gente que era viciada. Eu conheço gente próxima minha que era viciada naquela porra. De, tipo assim... Começar a jogar nove da noite e parar sete horas da manhã. Mano, em teoria, era um joguinho bobo. Tá ligado? Era um joguinho que não te levava pra lugar nenhum. E tinha gente que era viciada. Eu conheço gente do meu círculo próximo. E essa mesma pessoa, durante uma época, ela entrou numa onda de beber vinho. Não, que agora eu tô começando a tomar vinho. Tô começando a apreciar e não sei o que, não sei o que. O que aconteceu? Mano, blau. Ia tomar um vinhozinho, duas garrafas de vinho todo dia. A mesma pessoa. E essa mesma pessoa, anos antes, era fumante. Era fumante durante, sei lá, 30 anos, 40 anos fumou. Então, tipo, mano, são pessoas que são... Tem uma facilidade bizarra pra poder viciar em qualquer coisa. Que ela se propuser a fazer, a tendência é que ela vicie a fazer esse tipo de coisa. Tá ligado? E aí não vai ser diferente no joguinho, né? Se a pessoa já tem essa... Eu não sei se isso é uma deficiência química do cérebro. Eu não sei o que que leva pessoas a isso. Mas, tipo, é isso, tá ligado? Pessoas que têm facilidade. E aí, mano, é um prato cheio pra esse tipo de joguinho. Pra esse tipo de caça-níquel, de cassino, essas porra, né? Mas eu só quero deixar claro aqui que, olha, eu espero que vocês do chat aí, público meu, não caia nessas ideias, hein, galera? Por favor, hein, rapaziada? Eu espero de coração que vocês não caiam nessas porra de joguinho de tigrinho dessas merda. É o que o Caio tá falando aqui, ó. Gente inteligente... Cadê aqui, ó? Gente inteligente não vai nessa de jogo do tigrinho porque a gente aprendeu a não cair nessa com curso de coach, tá vendo? É isso. É o mínimo que eu espero de vocês. Por favor, não cai nessa. Ah, não, mas é só um negocinho aqui. É só uma partidinha e daqui a pouco limite do cheque especial. Você estourou o seu limite. Gente que pega empréstimo pra poder jogar nessas porra. É, mano, bagulho é... Gente inteligente não vai nessa. É bizarro, tá? Bizarro. Então não caiam nessas. Mas pra quem quiser usar o meu cupom... Mentira, não divulga essas porra. Já se coçaram, né? Achando que ia ganhar um cuponzinho, né? Não tem coisa que parece muito boa pra ser verdade? A maioria delas, inclusive. A maioria. Alguns influenciadores estão vendendo uma estratégia de como burlar os... Uai, parou por quê? Caiu? Ah, acho que é porque eu tô com a live aberta aqui, eu tô navegando. ...uma estratégia de como burlar os... Que parece muito boa pra ser verdade? Alguns influenciadores estão vendendo uma estratégia de como burlar o sistema de jogos de caça-níquel online pra supostamente lucrar mais. Mas, segundo especialistas e representantes do próprio setor de apostas, isso não passa de uma fraude. Ah, é lógico. Lógico que sim. É óbvio, né, porra? Essa falsa estratégia é chamada de minutos pagantes e promete que em determinados momentos do dia, os jogos pagam mais prêmios. Por exemplo, se o minuto pagante for 9, o jogo poderia pagar mais em horários que terminam em 9, como meio-dia e 59 ou 2 e 29. Mas os caça-níqueis são jogos de azar. Caralho, como meu Deus do céu, não basta você estar perdendo todo o teu dinheiro nos minutos não pagantes? E aí você... Ai, meu Deus do céu, como vocês acreditam nisso? ...são gerados de forma aleatória. Não tem como prever ou influenciar. Assim como nas loterias. Os jogos de caça-níqueis online foram autorizados no Brasil pela mesma lei que regulamentou as plataformas de apostas esportivas. Mas especialistas defendem que é necessário estabelecer normas mais claras sobre os jogos online. Porque... Aí vai acabar o negócio, pô. Se tiver clareza, acaba. Só assim as plataformas vão ter responsabilidade sobre o que os fraudadores estão vendendo para os seus seguidores. A Associação Nacional de Jogos e Loterias diz que o certo seria expulsar da plataforma os afiliados que divulgarem estratégias falsas para obter lucros. Ah, vai. Confia. Vai acontecer sim. Amanhã. Amanhã. Amanhã vai. Você reparou esses dias se algum perfil do jogo do tigrinho te seguiu no Instagram? Ou te marcou em uma foto? Muita gente tem reclamado disso. Os perfis são todos parecidos. Eles costumam ter nomes de usuário complexos e o desenho de um tigre como fotos de perfil. O que eu recebo de proposta de... Como é que é? Fatura e ir trabalhando sem sair de casa. Ah, trabalho só duas horas por dia. Eu sou líder de vendas ou gerente de marketing de tal lugar. Não sei o quê. Realmente, segue... Vamos ter alguma solicitação aqui. Falar para vocês. Porque mandou isso para mim na hora... Na hora que chega, que eu vejo que é esse tipo de coisa, eu aceito e divulgo mesmo. Foda-se. Na hora eu bloqueio, porque não tem como. Sei, eu já vi. Eu vou olhar. Aham, eu vou olhar. Mariana está dando dica aqui. Dica de react. Agora eu tenho o roteirista, gente. Aqui, ó. Olá, eu represento o time da não sei das quantas e a gente acredita que você tem um grande fit cultural para representar nossa empresa. Não é fake. Para detalhes, mande a palavra tal, porque só tem seis vagas. E não ofereceram nem dinheiro, não. Só que falaram que só tem seis vagas e não perda essa oportunidade. Mano, o que eu recebo dessas porra é brincadeira, bicho. Tem milhares de pessoas e tem poucos seguidores. Essas contas são criadas só para divulgar o jogo, que é uma espécie de cassino online. Ele promete altos ganhos em dinheiro, mas é considerado um jogo de azar pela lei de contravenções penais. Ah, mas calma aí. Calma aí. O pessoal quer só se divertir. O que é isso? Depende exclusivamente da sorte. Aqui nas regras do Instagram, diz que contas relacionadas a apostas online precisam ter a permissão da rede social para divulgar esse tipo de conteúdo. Ah, é lógico, com certeza, porque o Instagram está ligando mesmo para isso. Porra, o Instagram está ligando. O Instagram... Não, posta você uma foto que não está nem sem roupa, mas que pareça que esteja, que você vai ver se a foto não cai. Posta qualquer uma piada que tem um palavrãozinho, tem um negócio que já derruba o engajamento. Posta isso aí para você ver. Mas, pô, com certeza o Instagram está verificando todo mundo que cria perfil do Tigrinho para divulgar. Eles devem ser restritos a maiores de 18 anos. Me conta aqui nos comentários se algum perfil do jogo do Tigrinho também te seguiu. Não me seguiu, não. Olha lá, eu recebo essas mensagens direto no Instagram e aí dos fakes no WhatsApp. É isso, pô. É exatamente isso. Aí, ó. Contas do Tigrinho no Instagram. Prática de minutos pagantes. Então é isso, tá vendo? Rapaziada, não caia nessa. Ai, porque é só um dinheirinho. Não vai ganhar. Você não vai ganhar. E quando você ganha, você precisa fazer mais alguma coisa para poder resgatar. E aí, quando você faz, aí você precisa mais de alguma coisa para poder... Aí você só vai perder. A real é essa. Você só vai perder. Ponto. Você não vai ganhar. Não vai ganhar. Aí, ó. A evolução do vício é muito rápida e eu comparo mesmo ao craque. Eu zerei 80 mil em dois meses sem perceber. E é isso que acontece. Já, já, depois da Cracolândia, do lado da Cracolândia vai começar a ter a Tigrinho Holândia, que é quem perdeu tudo no jogo do Tigrinho. E vai para a rua. É foda, bicho. Às vezes, para fazer aquela sessão de descarrego, eu abro o chat e xingo tudo quanto é nome do tal perfil do Tigrinho. É isso. Tem que fazer isso mesmo, pô. Pô, mas não pode nada também. Não pode cassino físico, não pode cassino online. Como a gente vai perder dinheiro? É isso, pô. É isso, exatamente. Como é que você vai... Você entendeu? Ai, mas o dinheiro é meu. Eu uso o que eu meio quero. Vai lá, otário. Aliás, Murilo, o Tigrinho desperta o Tigrinho em você. Porra, ô Marcelo. Não fode, né?